E agora a TV Venezuela chega com sua programação ao Brasil. Acompanhe. Sete da manhã, Bom Dia Maduro. Oito e quarenta, mais Maduro. Dez e trinta, Encontro com Maduro. Doze e quarenta e cinco, Maduro Esporte. Treze e trinta, Maduro Hoje. Quatorze e trinta, Maduro Show. Dezesseis horas, vale a pena ver Maduro de novo. Dezenove horas, Maduro Story. Dezenove horas, Maduro Nacional. Vinte e uma e trinta, a lei do Maduro.